Tem o turma antes, viu galera? Peraí. Porra, já tá filmando. Matilda! 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 E aí turminha, alegria, como é que você tá? Tá acompanhando todos os dias? Porque qual é o único canal que tem vídeo de biologia todos os dias? É aqui. Então se inscreve aí para não perder as atualizações, ok? O assunto de hoje é osmoregulação, um assunto muito interessante. A maioria dos seres vivos vivem em equilíbrio hídrico com o meio onde eles estão, mas alguns precisam de algumas adaptações fisiológicas, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Então foca no protozoário, isso aqui é um protozoário, um organismo microscópico, unicelular, ciliado, neste caso ele é ciliado, se locomove e obtém alimentos através dos cílios. Ele é um paraméssion, um organismo de água doce. Paraméssion SP. Porque pode ser qualquer espécie de paraméssion, ok? Se eu disse que ele é de água doce, tá bom? Significa que ele tem a concentração de sais maior dentro dele e menor no meio que ele está inserido. Logo, ele é um meio hipertônico em relação ao ambiente que ele está inserido, que é hipotônico. Logo, onde há mais água livre, onde o potencial hídrico é maior, do lado de fora. Então a água entra neste paraméssion. O que deveria acontecer com ele? Ele deveria inchar, inchar, inchar e estourar. Isso vai acontecer? Não vai acontecer. Porque ele tem aqui, no caso, duas estruturas muito importantes. Chamada de vacuolo contrátil ou vacuolo pulsátil. Que se alternam, olha lá, esse está aberto e esse está fechado. Eles se alternam eliminando o excesso de água. Olha aí a água saindo aí. Saiu água aí. Pronto. E com isso, o paraméssion elimina, a ameba também tem, outro protozoário, elimina o excesso de água e não estoura. A esse mecanismo chamamos de osmoregulação. Ok? Beleza? Vamos dar uma olhadinha em um mecanismo um pouco mais complexo. Vamos olhar aqui para os peixes, ok? Esse aqui é um peixe ósseo, é um peixe de água doce. Se ele é um peixe de água doce, da mesma forma que o paraméssion, significa que ele tem mais sais dentro dele e a menos fora dele. Ou seja, o peixe é um meio hipertônico e ele está no meio hipotônico. Logo, o potencial hídrico do lado de fora é maior. A água tende a entrar nesse organismo. Ok? Então, ele está recebendo um excesso de água. Está ganhando muita água. O que deve acontecer? Primeiro, ele não bebe água. Não. Não bebe água. Ele está dentro da água, mas não bebe água. Não. Ele é um peixe que não bebe água, já que ele está ganhando muita água pelos seus tecidos. Ok? Ele é um peixe que deve urinar muito ou pouco. Ele é um peixe que urina muito. E essa urina é bastante diluída. Esse peixe urina muito. Como ele urina muito, ele acaba eliminando uma quantidade de sais que seria benéfico para ele. Então, ele precisa absorver alguns sais que ele está eliminando em excesso na urina. Então, ele vai absorver sais através das brânquias. Esse é um transporte o que? Veja, eu tenho a concentração maior nele e menor de sais do lado de fora. Agora, significa que esse transporte de sais está indo contra o gradiente de concentração. Está indo de onde há menor concentração de sais para onde há maior concentração de sais. Isso não acontece espontaneamente. Isso gasta ATP. Nós chamamos isso aqui de transporte ativo. Então, esse peixe absorve sais através das brânquias por transporte ativo. Ok? Tranquilo aí? Vamos ver então o extremo oposto. Esse é um peixe de água salgada. Se ele é um peixe de água salgada, significa que o meio tem muito sal e ele tem pouco sal. Então, onde há mais água livre para realizar trabalho? Dentro dele. O potencial hídrico dele é maior. Ele perde água para o meio no qual ele está inserido. Se esse peixe está perdendo água pelos seus tecidos, você acha que esse é um peixe que urina muito ou urina pouco? Ele urina pouco. Ok? Que ele não pode perder água. Esse é um peixe que bebe água ou não bebe água? Esse peixe bebe água. Então, ele bebe água, mas acaba ingerindo uma quantidade de sal muito grande. Muitos sais estão aqui no corpo dele. Isso pode prejudicar o seu metabolismo. O que ele faz? Ele elimina sais. Está aqui. Elimina sais através das brânquias. Observe. Menor concentração de sais e aqui maior concentração de sais. Se o sal está indo de onde há menor concentração para onde há maior concentração, isso não é espontâneo. Isso gasta energia. Isso aqui, então, é transporte ativo. Então, ele elimina sais por transporte ativo. Tem dificuldade? É só treinar um pouquinho, fazer algumas questões, que vai ficar tudo na cabeça. Se você gostou desse vídeo, dá uma moral aí, curte aí o canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau.